A CIDADE NO BRASIL 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 ESPECIALMENTE AQUI ENTRE OS PAULISTAS AQUI LES INSTRUMENTOS AQUI FICI FACINADO POR VER AQUI LES INSTRUMENTOS AQUI GUITARRA RARAS AQUI VIOLONES MARTIN, EPIFONE, GIBSON ESQUECI QUE EU TÁVA ALI PRA APRENDER TOCAR ALGUMA COISA EU QUERIA TOCAR SOMAS MÚSICAS DO MEU REPERTÓRIO O CARA COMEÇOU ASSIM MARTIN, CARA EU QUERO FAZER INSTRUMENTO FALA, SE É LOUCO COMO ASSIM, CARA VOCÊ TEM FERRAMENTA FALA, NÃO MARTIN, NÃO TEM FERRAMENTA MAS COMO É QUE VOCÊ VAI NEM LICÊU DE ARTES DE OFICIO ENSINAM A FAZER INSTRUMENTO COMO É QUE VOCÊ VAI FAZER VIOLÃO QUER SABER DE UMA COISA, CARA EU VOU FAZER VIOLÃO EU STAVA TÃO OBCECADO MAS UMA BOA OBSESSÃO OBSESSÃO QUE FEZ COM QUE EU CONHEÇA AS PESSOAS CERTAS NO MOMENTO CERTO E COMEÇOU AÍ COMECEI COM PEQUENOS REPAROS TEVE QUE CONSERTAR A PESTANA DO MEU PRÓPIO VIOLÃO QUE NÃO TINHA UM PROBLEMA E FICAVA TRASTEJANDO E TAL ENFIM E FOI POR AÍ E DEPOIS CONHECIU UM PROFESSOR DE VIOLÃO CLASSICO QUE TAMBÉM FAZ INSTRUMENTOS JOSÉ IGIDO EU TIVE A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A OFICINA DELE NA ÉPOCA PASSEI UM PERÍODO DE 2 A 3 ANOS E APRENDI MUITAS COISAS FUNDAMENTAS QUE ME CONDUZIRAM PARA LUTERIA E DEPOIS FUI PARA OS ESTADOS UNIDOS E A VIVÊNCIA LÁ DURANTE 4 ANOS FUI APERFEIÇOANDO E TENDO ESSE CONTATO COM UM INSTRUMENTO WESTERN GUITAR VIOLÃO DE CORTA DE AÇO MÚSICA 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 PASTOR DE UMA COMUNIDADE LÁ EM DALLAS E ELE ERA LUTHIER ANTES DE SE TORNAR PASTOR E AI UM AMIGO EM COMUM NOS APRESENTOU E ELE ME MOSTROU UMA CAIXA COM 15 JOGOS DE JACARANDÁ FREMIAN NAQUELA ÉPOCA EM 80 E 90 90 92 MAIS O MENOS CADA 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 JOGO DAQUELA CADA JOGO DAQUELA JÁ TINHA UM VALOR DE UNS MIL DÓLARES ELE FALANDO CARLOS EU SEI QUE VOCÊ TEM ESSA AMIZADE COM SEUS AMIGOS LÁ DA MOSMA QUE FAZEM INSTRUMENTOS NÉ EU FALANDO MAS EU NÃO SEI SE VÃO TER REALMENTE RECURSOS PARA FAZER ESSE INVESTIMENTOS NÃO NÃO DIZ A ELES O SEGUINTE EU VOU ESCOLHER O MELHOR UM DOS JOGOS AQUI QUE ME AGRADA E ELES VÃO CONSTRUIR O GOLDEN ERA QUE ERA O TOP DOS VIOLONES QUE ELE FAZIA TODO CHEIO DE MADRIPERO LABALONE E TAL NÉ BOM LEVEI ESSA CAIXA E POR COINCIDÊNCIA ERA O ANIVERSÁRIO DE UM DOS SÓCIOS DA MOSMAN AÍ NA ORA QUE ELE ABRAM A CAIXA RAPAIS ELE FICARAM ASSIM CARA QUE QUE É ISSO CARLOS É MUITO LEGAL MAS A GENTE NÃO TEM GRANDA PRA COMPRAR ISSO AQUI ISSO AQUI DÁ UM DA NO MINIMO 10 MIL DÓLARES AÍ FALA EU SEI MAS ADIVINHEM É O SEGUINTE ELE QUER QUE VOCÊS FAÇAM O MELHOR VIOLON QUE É O GOLDEN ERA COM O JOGO QUE ELE VAI ESCOLHER O RESTO DE VOCÊS AÍ O BOB CARA ELE PEGOU E ME DEU UM BEJO EU FIQUEI ASSIM PORQUE SE CONHESA AMERICANA ELE PEGOU É AÍ FITADA EU MARTE inguém aum semelhante muito bacana. É, eu queria ganhar dez jogos, quinze jogos de jacarandá pra fazer um violão. É. Tá mais nas bordas aqui que tá o risco. Nas bordas também você tira tudo. Não, então, no centro já tá beleza já. Então, depois inverte aí, tudo bem. Aí você trabalha com segurança nessas áreas aqui, ó. É, tem essa esquina aqui que fica mais. Na verdade eu tô trabalhando num violão junto que tá aqui, ó. Comecei ontem, eu torci essa peça aqui. Aí colei o bloco inferior, tem que colar o bloco que vai na frente. Mas precisa de alguns ajustes. Mas como esse instrumento do Rodrigo tem uma prioridade. Ó, mas você vê que só o fato de ele tá preso já dá outra resistência no corte, você viu, ó. Quer saber? Eu acho que ela tem mais densidade do que a da albergia negra, você não acha? Você não acha? Ó, ela tem os poros mais fechados, ela tem mais densidade e vai dar mais brilho. Ela vai dar mais brilho do que a da albergia negra. Então ela vai ter um som bem brilhante, cara. Partindo de 2006, 2007, quando eu tinha saído da BH Lutieria, né? Tinha trabalhado com o Henri Rô e com o Márcio Benedetti. E eu saí de lá e fiquei carreira solo e mandava e-mail pro Dan, assim e tal. Ele às vezes respondia uma coisinha ou outra, mandava uma foto no serviço. E até que um dia, quando eu juntei grana, né? E fui pros Estados Unidos estudar lá com o Dale Unger. É, eu falei, Dan, eu tô indo fazer um curso aí nos Estados Unidos e tal. E o curso é umas duas semanas e tal. Uma semana e meia. E eu queria dar um pulo aí pra conhecer, porque a Stuart McDonald's, ver essas ferramentas pra mim é como se fosse a Disneylândia pra uma criança de seis anos. Aí ele respondeu o e-mail assim, hahaha, pô, que legal, que não sei o quê. Segura aí um minuto. Esperei, né? Deu dois dias, a esposa dele me manda um e-mail falando assim, ó, tem um cômodo aqui que a gente não usa mais, fica umas coisas do Dan, tem uma cama lá, se você quiser vem aqui, fica em casa. Deu, nossa, como assim? É assim que funciona? né? Então, aí eu tomei aquele susto, aí eu, né, fiz meu trajeto, fui pra Nova York, daí catei um ônibus, fui lá pra casa dele. Foi, tipo assim, a gente se viu e foi uma situação meio esquisita que eu não sabia o que fazer, tava na casa do cara, assim, mas ele me tratou assim, sabe? Do jeito super bacana, um cara excepcional. Eu achei que ia ter várias restrições, assim, né? As pessoas falam, não, o americano é meio frio, é meio assim. O Dan, eu acho que é o oposto do que todo mundo fala. Porque ele já me deu ferramenta, fiquei lá na casa dele, fiquei na oficina, um amigo dele lá me levou pra conhecer a cidade, conhecer Stuart McDonald's, todo mundo lá. E aí, depois a gente acabou criando tanta amizade nesses três dias, que aí depois ele começava a me ligar e mandar mensagem, como é que você tá, o que você tá fazendo, quais os seus projetos. Eu mandava foto de serviço que eu fazia pra ele, ele, nossa, legal isso aqui, daí até que um dia ele pegou e falou assim, meu, você não quer vir aqui e fazer uns estudos, né? Porque eu tô fazendo um projeto aqui e tal, assim, aí eu falei, ah, beleza, daí eu fui. Não me engano, foram cinquenta dias que eu fiquei lá na oficina dele e aconteceu as coisas mais loucas na minha vida, assim, tipo, ele alugou hotel pra eu ficar, alugou carro pra eu ficar andando pra cima e pra baixo, pra ir lá na oficina dele. Aí voltei, aí depois a gente catou mais a intimidade, daí eu já ficava com o carro dele, ficava dormindo na oficina dele, lá tinha um mini apartamento que ele fez, ajudei a montar a oficina dele lá, tudo. O que aconteceu foi que nessa intimidade toda aconteceu as coisas engraçadas, né? Do dia a dia. Bati o carro dele... Bom, essa história ele tá sempre te lembrando, né? Tá sempre me lembrando disso, né? E aí eu dei uma rezinha lá, que não vi um post gigante de telefone que tinha em frente a Stuart McDonald's lá, e aí bati um para-choque, assim, deu uma raladinha. E ele sempre foi, assim, pra mim como se fosse um pai, né? Porque ele me trata, assim, então... É um negócio, assim, que eu nunca imaginei na luteiria ter essa situação, sabe? Porque eu comecei em 2000, mas não tinha YouTube ainda, né? O YouTube é coisa de 2006, 2007. Sempre via em revista, coisa assim, aí quando teve YouTube, você via o cara aparecendo ali, você... Ah, meu, acho que... Beleza, sei lá, um dia eu posso ver o cara numa anã, num, sei lá, num evento, o cara vier pro Brasil. E nunca imaginei que eu estaria lá e que depois ele pegava e falava, ó, eu vou comprar as passagens aí pra tal dia, dá pra você vir aqui. Daí eu não desembolsar nada e acabar sendo tão familiar da gente sair pra comer junto. Que nem a gente hoje ri de histórias, que nem a gente saindo do restaurante, né? O Texas Roadhouse, e daí passa um americano com aquela caminhonete, roda a dupla, traseira, eixo duplo, e acelerando, e a gente, ó, que mané, que não sei o quê, fica acelerando aqui no estacionamento. Aí o cara vai e passa por todos os carros e vai fazer a manobra e porragaça um poste. E a gente, indo pra casa, o Dan, ei, que tal se a gente voltar e tirar umas fotos desse cara? Desse idiota. Aí a gente, vamos, vamos, a esposa dele, vamos, vamos, a gente voltou, tiramos foto. Então, assim, a luteiria proporcionou uns negócios, assim, de uma vivência que eu nunca imaginava. Né, umas experiências, assim, com pessoas que a gente vê como uma pessoa sendo um ídolo, um artista, e você vê que a pessoa é que nem a gente, que gosta de dar risada, de estar com pessoas legais, de se divertir, de ter uma vida que não é regrada, a... É, não é tão rígida, né? Não é tão rígida, é, não é um negócio assim, eu sou uma pessoa conhecida no mundo afora e eu, não, deixa eu ficar no meu canto. Não, é uma pessoa de fácil acesso, entendeu? Então, muitas coisas foram desmistificadas aí nesses anos de vivência com o Dan, foi... Legal. É bem legal. Conecto. Hey. Hey, Dan, how are you doing? What's happening? Uh, I have some friends here. They are a company, you know, they make videos with luthiers in Brazil here, and, uh, they are making a video with me and Carlos Novais. Hey, Dan, how are you doing? Good, how are you doing? You're the guy with the wood, aren't you? Yeah, you're right. Wow. I have some wood. If these guys saw the wood you had, they would have a flip. I wish, uh, I wish Rodrigo, uh, can take one of the sets with, with him to, to give you as a gift. Yeah, the problem, the problem is going to be the customs. Yeah, I don't know how you could do that. Me either. He's going to figure out a way to, to take with him. He could slid his suitcase open and slide it inside the liner. Probably. Yeah. Hi, Rodrigo, look at this beautiful 1937 Gibson ES-250. Look at that maple. It's, uh, like in Bouillet, right? In Brazil. Isn't that a pretty one? I wanted to talk to your friends over there about our friendship when you came to the U.S. so many times. And literally, if you put it all together, you must have spent at least half a year working with me in this shop. How many Rickenbackers did you take the truss rods out and replace the truss rods, refred them? What about that old German glazel guitar that you spent six months on, taking it apart, making all the clock key and the hardware for it? And the list goes on. When you were here, we shot videos with you for Stuart MacDonald and, uh, you became friends with the whole community. And I always hoped you'd move here, but now I think you're moving to Savannah, Georgia, and I'm really proud of you and happy for you. If you all don't know that over in Brazil, this man, at a very young age, was extremely highly skilled, more than any I'd ever met before. He came into the shop, and any job I gave Rod, he'd say, I'd say, Rod, can you do this? He'd go, can be, can be, and he'd go right to it. He can do more with the Dremel tool grinder than the rest of us can with the whole wood shop. Some of my friends are here today that know Rod, too, and they're going to say hi. One is Eric Coleman here that works at Stu Mac. I know Rodrigo, um, and, uh, there's only two things that you can really say about Rodrigo. One is he's an incredible craftsman. His skills are, uh, very, very good, very, very high level, and, um, he's got amazing chops as a luthier, so, uh, that's one thing I'd like to say about him. And another thing is, um, you're not going to find a more kind and cool person ever. He's one of the best people that I've ever met in my life. How about his guitar playing and singing? Oh, yeah, his guitar playing and singing. He's also an incredible musician. So, you heard it from us. We love Rod, and he's a master craftsman, killer musician, and one of my best friends ever. Ah, Rodrigo, você sabia que, na verdade, eu não comecei, é, especializado em violão. Eu comecei fazendo, é, pequenos reparos, pequenos ajustes, principalmente nessas partes, né, a questão da tocabilidade do instrumento, né, da pestana, rastilho, e por aí vai. Eu, eu fiz muitas restaurações de guitarras. Na minha convivência com o Marcos Rampazzo, eu tive acesso a instrumentos incríveis, né, ele, ele era um colecionador, assim, muito obcecado por instrumento antigo, mas que tivesse a pintura perfeita, né. Sim. E muitos desses instrumentos, você sabe, estavam detonados, né, alguns poderiam ser restaurados, outros perderiam valor se fossem restaurados, porque tem toda essa, você sabe, né, esse valor histórico, né. E uma delas, eu me lembro, cara, uma guitarra que saiu até numa edição especial da Guitar Player, essa guitarra está relacionada a uma cantora, eu acho que uma cantora de blues americana, Mary Kay, e essa guitarra, ela era uma tele, uma telecaster, de um único corpo de ash, uma única peça, não tinha emenda. E a cor dela era um branco meio, tinha uma leve transparência, um branco meio, meio aged, meio amanteigado. Chamaram depois essa cor de Mary Kay, porque relacionaram essa guitarra, a Fender fez uma edição especial a ela. Saiu uma matéria incrível sobre aquela, aquela guitarra, tal, né. Eu tenho memórias, lembranças muito agradáveis com o Marcos, fazendo aqueles trabalhos todos, restauração e tudo mais, tal. Mas dessa vez, ele realmente não foi muito legal, cara. Ele não citou uma palavra sequer sobre aquele trabalho. Eu falei, pô, Marcão, cinco páginas, você não fala uma, uma, uma única frase que eu, eu que restaurei aquele instrumento? Pô, Borges, ele me chamava de Borges, da minha mãe. Pô, Borges, pô, me desculpa, é que não, a empolgação da matéria, eu acabei me esquecendo. Eu falei, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com essa história de restauração, eu só vou fazer instrumentos agora. E você chegou a fazer guitarra? Não, eu cheguei a fazer, fiz umas poucas guitarras, não muitas. A última guitarra que eu fiz, eu me lembro, foi pra um músico muito conhecido, ele foi professor no Souza Lima, Aldo Landi. Foi uma guitarra inspirada numa PRS até. Mas foi a última, foi a última guitarra e depois eu foquei somente nos instrumentos acústicos, né, violões. O som acústico me tocava mais, por alguma razão eu tinha mais essa... Essa vontade de fazer instrumento acústico. É, e me dediquei à construção de violões clássicos e violões... Porque também já tinha tido essa experiência com o professor José Egídio, que é professor de violão clássico, e acabei, lógico, sendo influenciado por isso também, né, mas restaurei muitas guitarras elétricas e tal, guitarras acústicas, guitarras de jazz... Aí você vê a minha história, então, é o reverso. Por quê? É verdade, quando nós nos conhecemos, né, recentemente... Foi no curso do O'Brien, né, que o O'Brien deu no São Paulo Guitar Show aqui. Mas eu sempre restaurei instrumentos, né, com o Darlene Wine mesmo eu estudava instrumentos, violões, Martin, 1929, 31, 41, dos anos 60, Guild, Collins, Taylor, Santa Cruz, Gibson de várias linhas, várias épocas. Sempre restaurei esses violões, sempre quis fazer, mas nunca fiz. E aí eu fui no São Paulo Guitar Show, porque o Miguel me convidou pra ir, né, falou, pô, aparece lá, tal, não sei o quê. Porque eu fui, foi tipo assim, eu conhecia você de amigos meus que tocam violões, que falavam super bem de você. E aí eu fui lá, mas eu, tipo, eu nem sabia que você estaria lá, né, eu fui porque o Miguel me convidou e o Robert O'Brien, o Rob, né, ele é um baita luthieiro, eu queria ver ele pessoalmente, ele já tinha falado com o Darlene Wine em outros eventos, né, comentado de mim, comentou de um vídeo meu e tal. E aí eu cheguei lá, o ar, você tava raspando, usando a raspinha pra fazer um... braço do Uá Dantas, e aí eu colei assim no Uá, porque eu conhecia só ele ali, todo mundo tava fazendo o curso, e eu falei, e aí Uá, e ele, e aí, ô, esse é o Novaes, aí eu, qual Novaes? O Carlos Novaes? Eu nem te sabia como você era, né. E aí a gente começou daí, né, esse lance da gente começou a conversar e tudo, e aí a partir daquele dia parece que rolou uma química aí, um negócio assim de... É, desde aquele primeiro encontro eu senti realmente uma energia muito positiva da sua parte, pessoa extremamente simpática, humilde, e... É, eu falei, eu tenho umas madeiras lá, nunca fiz um violão, mas eu tenho umas madeiras lá, daí você, ah, leva lá pra frente. Aí ele, ah, então vamos ver, aí até que a gente chegou aqui, vamos fazer um violão, vamos fazer um violão, eu tenho essas madeiras, então vamos fazer um violão. Ah, ainda bem que tá dando certo, o violão tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Tá, tá, a gente já tá trabalhando, é, o trabalho tá indo bem, já tem bastante partes em evolução, é, mas em algumas semanas ele vai tá pronto. Em algumas semanas. É, vai ser bacana. Vou ficar com esse violão. É, essa coisa de construção tem que ter o fã, né? Tem. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma experiência outro dia, recentemente, com um colega nosso, muito dedicado, mas ele, ele tem uma atenção muito grande pra fazer o instrumento, e eu disse pra ele, não, você tem que ter, você tem que ter prazer na, é, ele é nosso amigo em comum, né? Você tem que ter prazer nesse trabalho, e a, 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 descobrir qual a melhor abordagem técnica, pra você ter menos desgaste, porque senão, realmente esse trabalho não vai te trazer, o desempenho, né, o seu desempenho vai tá comprometido, você vai trabalhar com uma certa irritabilidade, porque você já sabe que vai ter que fazer aquele procedimento que não é uma coisa que te agrada. Vai tá com a saúde debilitada também, né? É, eu falei, não, você tem que, é, eu tentando, sabe, tentando mostrar direções, caminhos mais... Você tá fazendo uma bagunça, hein, Rodrigo? Olha, olha que sujeira. Essa oficina era mais limpa antes de você. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Essa pedra aqui, uma pedra de mármore, ela é muito importante na arte da construção do violão. Você também é que elas estão servindo... É, eu tô zoando não, tô falando sério, porque ela é uma base, é, que vai nos ajudar no processo construtivo. Então eu posso tirá-la daqui, ponho, né, em outro lugar e tal, mas ela ajuda sim. É improvisado, mas, mas ela tem uma eficiência. Ó, agora sim, ó, filma aí que dessa vez eu acertei o bagulho. Caraca, ó, ó. É que a sua... Ó, sai até... Sabe aquele lance do creme de la creme, aqui, ó. Olha, agora eu faço coisa, Rodrigo. Pô, você roubou a cena. Agora eu fiquei... Começado as faças. Ó. Esse tampo, ele é um tampo de qualidade, bastante qualidade, mas ele já tava com a espessura um pouco... Tá no limite, já. No limite, né? Mas não é por isso que nós vamos perder, nós vamos reforçar as estruturas internas, chamadas de leque, como que é? Leque harmônico? Os leques harmônicos. É isso? Isso, os regros. Estruturais, que vai dar o suporte que nós precisamos. Então, ele não vai estar perdido. Nós vamos conseguir usá-lo. E aí vai ter uma excelente resposta nos graves. É isso aí. E ele ficou comigo muitos anos, cara. Acho que eu tenho esse tampa F também uns 10 anos, isso aí. E aí ele já andou pelas oficinas que eu tive, duas. Ficou em casa, parado. E aí ele criou umas marcas, mas... Você tá com máscara, né? Uhum. Então. Eu vou jogar madeira fora. Você vai querer usar a proteção de ouvido também? Mas, ó, isso aqui é só pra tirar... Você vai fazer isso aqui, né? Na verdade, eu tô desconstruindo tudo que ele já aprendeu. Porque... Porque... É tudo muito simples aqui, muito... Rústico até. Isso aqui é a moda antiga de fazer, né? Eu tô desconstruindo muita coisa, porque ele certamente teria acesso a equipamentos mais modernos pra fazer isso, né? Mas é claro, a gente tá sempre aprendendo. Uma coisa que eu sempre tive desejo, mas nunca tive oportunidade, é de fazer guitarra de jazz. Apesar de ter estudado. Eu fiz um curso com o Tom Ribeck. Um colega meu, muito querido, o Pedro Correia, me pagou um curso. Ele me pagou a passagem de ir de volta e me pagou o curso pra fazer o Tom Ribeck. Me apresentar ele. E ele não me conhecia. Me conheceu assim por... Né? Pelos trabalhos que a gente... Por fotografia, na época também não tinha internet. E a gente se comunicava praticamente por telefone. E aí ele acabou me pagando esse curso. Ah, cara, eu quero que você vá fazer. Pô, mas você nem me conhece. Não, mas vai, tá. Eu consegui. Imagina você ligando pro Santos Futebol Clube e falar com o Pelé. Pois é, eu liguei pro Benedetto pra saber de cursos e tal. E ele falou assim, olha, eu realmente não estou dando cursos mais. Mas tem o meu amigo Tom Ribeck que está dando cursos. E aí ele falou, oh, que legal e tal. E aí ele pegou e me inscreveu no curso do Tom Ribeck. Só que eu fiz o curso, mas nunca tive a chance de fazer guitarras de jazz. Por causa da demanda, né? De violão de aço e violão clássico e tal. E restaurações. E essa grande oportunidade de conhecê-lo, né? Não sei se nós vamos ter, quanto tempo nós vamos ainda ter a oportunidade de estar junto. Porque brevemente você certamente vai estar trabalhando com o Robert Benedetto, né? Mas a vida é assim, é cheia de surpresas, né? É, sim. Se tiver a chance, a oportunidade do futuro de aprender, gostaria que você fosse o meu mestre nessa... Então quer dizer que eu vou ensinar o mestre a fazer? Não, aí eles me chamam de mestre, mas eu procuro fazer o melhor com as minhas capacidades e habilidades. Certamente tenho muito que aprender com você essa arte de construção de guitarras de jazz. Porque a princípio eu que estou aprendendo muita coisa. Porque eu estou vendo o Novai, estou fazendo o meu violão, estou aprendendo um monte de coisas aqui com um espaço pequeno de luteiria que eu quando ouvia falar do Carlos Novais, eu ouvia os violões e eu falava, nossa, o cara deve ter cinco cômodos destinados a todo equipamento. E aí de repente eu cheguei aqui e falei, nossa... Aí peguei o violão para tocar e falei, nossa... Falei, meu, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Então eu estou sempre surpreso, positivamente, sendo surpreendido positivamente. É recíproco. Esse contato foi muito legal. E aí de repente eu vou te fazer um gênio. E aí de repente eu vou te fazer um gênio. Obrigado.